Olá queridos amigos, tudo bem? Já fazia algum tempo que não filmávamos em meio à natureza e decidimos fazer esse vídeo hoje aqui em meio à natureza talvez o ruído do vento vai até atrapalhar um pouco o áudio porque nós estamos tirando algumas fotos aqui nas montanhas de Capitólio para um livro que nós estamos elaborando vai ser um caminho à crista de São Luxo para a comportagem e o nosso objetivo é colocar imagens aqui da canastra então o Moses está tirando as fotos para a gente, para a gente colocar nesse livro vai ficar maravilhoso e aí aproveitamos o lugar também para gravar algum material para o nosso canal e eu gostaria de falar com vocês sobre um risco que pode atingir a qualquer um de nós e eu afirmo e creio que tem atingido muitas pessoas que é o pecado da procrastinação no livro que a minha crista a irmã White fala sobre o pecado da procrastinação ela fala que muitos não entrarão no reino dos céus por causa da procrastinação ou seja, sempre jogar para amanhã decisões que já deveriam ser tomadas há anos atrás então uma pessoa diz eu sei que é para ir para o campo, mais, mais, mais eu sei que Deus tem uma dieta especial para o seu povo, mais, mais, mais eu sei que eu preciso largar o futebol, mais, mais, mais eu sei que eu preciso corrigir tal aspecto do meu temperamento, do meu caráter e assim começamos a postergar, postergar e postergar quando nós olhamos para o cerco de Jerusalém no ano 70 muitos que morreram tentando fugir do cerco morreram porque procrastinaram a saída eles sabiam de que Jesus havia perdido o cerco eles reconheceram aquele cerco inicial como um sinal mas como os romanos foram embora eles acharam, ah, o problema amenizou então é possível eu viver em Jerusalém mais uns anos de maneira tranquila e assim foram se passando os anos foram se passando os meses os dias até que quando quiseram fugir o cerco já estava instalado fora da cidade e não puderam fugir mais e todos aqueles que intentaram fugir acabaram caindo no cerco e sendo mortos então nós poderíamos citar muitos exemplos nas escrituras de pessoas que procrastinaram decisões importantes sérios sacrifícios que deveriam ser feitos para corrigirem coisas no caráter mas não o fizeram e infelizmente muitos não tiveram a oportunidade mais por exemplo, Saul ele sabia que era necessário corrigir algumas coisas no seu caráter foi postergando, postergando, postergando e acabou morrendo perdido outro exemplo, Davi ele não morreu perdido mas sofreu muitas consequências dos seus pecados porque ele retardou eliminar algumas coisas que eram fundamentais que ele eliminasse e eu acredito que hoje não é diferente meus irmãos Deus tem uma mensagem urgente para nós que vivemos nesses últimos dias nós estamos nos últimos momentos da história deste mundo os últimos grãos de areia estão caindo da ampulheta e eu pergunto temos nós procrastinado? temos nós jogado para amanhã decisões que já deveriam ter sido tomadas muito antes anos talvez antes nós precisamos tomar muito cuidado porque quando Jesus falar para o Pai está feito consumado está a minha obra vai ser tarde demais eu gostaria de refletir com vocês na história de maneira especial de uma pessoa que ele é um símbolo de alguém que não procrastinou e não procrastinava nunca me refiro ao apóstolo Paulo este homem todas as vezes que a luz vinha e o dever era indicado ele prontamente avançava independentemente das dos sacrifícios que eram necessários ser feitos depois que Paulo estava indo de caminho a Damasco o capítulo 9 verso 1 de Atos diz e Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco para as sinagogas para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho cristianismo seguidores de Cristo ele os prendesse e levasse presos a Jerusalém verso 4 ele teve um encontro com Cristo vocês conhecem bem a história a luz veio essa luz forte que está aqui e ele caiu ao solo Saulo caiu ao solo como o maior perseguidor do cristianismo o advogado da morte para levantar-se dali como o maior defensor do cristianismo o promotor da vida e o verso 5 é que eu quero chamar a atenção mas eu vou ler o 3 e o 4 e enquanto ele viajava ao aproximar-se de Damasco repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor e ele caiu em terra ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo, Saulo por que me persegues? e ele disse quem és tu Senhor? e disse o Senhor eu sou Jesus a quem tu persegues Saulo duro para ti é recalcitrar-lhes contra os aguilhões verso 6 que eu quero enfatizar uma frase aqui e ele tremendo e atônito disse Senhor o que queres que eu faça? irmãos quando Paulo entendeu que Jesus o chamava para uma obra ele não questionou se estava preparado ou não ele questionou se teria que abrir mão de privilégios ou não ele não questionou se teria que largar emprego ou não ele questionou se teria reputação ou não hoje as pessoas tem muito medo com essa questão de reputação irmão é eu gosto do IAG mas eu não posso falar para ninguém porque eu tenho medo de sofrer problemas na igreja eu quero ainda pregar eu quero isso eu quero aquilo as pessoas ainda estão muito preocupadas com suas reputações Paulo não consultou nada disso olha como é que ele expressou essa mesma ideia em Gálatas olhem comigo aí Gálatas capítulo 1 16 diz assim revelar seu filho disse Paulo em mim para que eu pregasse para que eu pregasse entre os gentios se referindo a atos 9 e 6 o chamado imediatamente aceitei o convite não consultei nem carne e nem sangue o texto diz que Paulo irmãos instantaneamente aceitou o convite ele não pensou nas perdas que teria ele poderia perder a vida igual quase perdeu ele perdeu ele poderia perder a reputação e o prestígio e perdeu ele não consultou carne não consultou sangue quando veio o dever quando veio o caminho a ser seguido ele simplesmente avançou não importando quanto as consequências que teria que enfrentar e eu pergunto hoje quantos de nós estamos dispostos a ser prontos a atender ao chamado de Cristo Isaías capítulo 1 tem um texto interessante que diz o jumento conhece o seu manjedouro e o dono e o boi o seu dono mas o meu povo não me conhece o meu povo Israel não me conhece isso é triste por quê? porque um animal quando você o adestra ele responde a comandos imediatamente eu já mexi muito com gado com boi com cavalo e quando você adestra um cavalo a direção que você indica com a rédea ele vai se tiver um obstáculo ele salta se tiver um rio ele pula dentro e sai do outro lado um animal bem adestrado agora interessante que o povo de Deus não age assim o povo de Deus é um povo de dura serviço há quantos anos Deus tem indicado qual é o caminho que nós como povo de Deus deveríamos andar mas o que tem acontecido é que como povo nós temos é nos afastado mais do caminho Deus diz que nós deveríamos viver no campo a grande massa do povo de Deus vive na cidade Deus diz que as nossas crianças deveriam estudar em escolas paroquiais pequenas escolas poucos alunos e olha as grandes escolas que se fazem mais templos menores não tão grandes hoje a verdade é que o povo remanescente que a Bíblia fala que deveria ser um sacerdócio real tem mais atendido aos seus próprios interesses buscando cada vez promoções cada vez mais formações cada vez maiores grados na universidade e com isso a procrastinação tem batido a muitas de nossas portas que possamos ter o exemplo do apóstolo Paulo meus irmãos independentemente dos sacrifícios que tivermos que fazer que avancemos na direção que Deus tem nos indicado isso é o que ele espera de nós que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês continue por favor compartilhando os nossos vídeos em breve vocês vão ter imagens melhores aqui desse local no nosso vídeo institucional e vocês podem nos ajudar também ajudar o nosso trabalho ajudando-nos a divulgar um grande abraço e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro Obrigado.